Segundo agentes da Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o cadáver encontrado carbonizado tinha as mesmas características de Jandira Madalena dos Santos, de 27 anos. Desaparecida desde o dia 26 de agosto. O exame de DNA vai servir para comprovar se o corpo encontrado é ou não de Jandira. Grávida de quatro meses, a assistente administrativa foi vista pela última vez há 13 dias na rodoviária de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ela entrou num carro junto com outras três grávidas que supostamente as levaria para uma clínica de aborto. Desde esse dia, ela não foi mais vista. Uma das hipóteses investigadas pela polícia é de que a grávida tinha passado mal durante o aborto. Mas para evitar problemas, teriam levado ela para Guaratiba, na zona oeste da cidade, onde teria sido executada com um disparo na cabeça. Leandro Reis, ex-marido de Jandira, foi quem a acompanhou até o ponto de encontro. A mulher apontada como a possível motorista, Débora Dias, se apresentou na delegacia na última sexta-feira. Mas Leandro não reconheceu Débora como a pessoa que dirigiu o veículo. Agora ela é considerada testemunha do caso. Para a polícia, a principal suspeita é Rosemary Aparecida Ferreira, que está foragida, acusada de participar da quadrilha especializada em abortos no Rio. De acordo com o Ministério Público, dois policiais civis também fazem parte do esquema. Um deles é Edilson dos Santos, que teve a prisão preventiva decretada em fevereiro por crime de aborto. A outra é a policial Sheila da Silva Pires, que chegou a ser presa em junho de 2013, mas foi solta por decisão judicial no mês seguinte. Música Música Música